2020, ano de eleições municipais e ano de pandemia, um cenário atípico que acabou provocando várias mudanças para que essas eleições ocorressem. Uso obrigatório de máscaras para poder entrar nos colégios eleitorais, uso de álcool em gel, o pedido que cada eleitor trouxesse sua própria caneta para evitar que ela ficasse passando de mãos em mãos. Apesar de todas essas mudanças, as pessoas têm comparecido tranquilamente para votar, as filas não estão grandes, pelo menos aqui no início desse domingo de votação no Colégio Paulo Freire. Agora, o que não muda é a sujeira que fica em frente às zonas eleitorais. Santinhos e mais santinhos no chão que vão ficar o dia inteiro poluindo a cidade. Apesar de parte das campanhas eleitorais ter usufruído das ferramentas da internet, como propagandas nas mídias sociais, pagas com fundo partidário, formas tradicionais de divulgação, a exemplo das carreatas e dos santinhos, não perderam lugar. Entre as novidades para esse pleito, algumas sessões sofreram alteração. E apesar das orientações do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe para que os eleitores e eleitoras conferissem suas sessões previamente, os remanejamentos provocaram alguns contratempos. É o que conta o mecânico Willemes Lima, que antes votava no Colégio Estadual Paulo Freire, zona norte da capital. Foi transferido para o NIT aqui próximo, que é a seção 106. O mesmo ocorreu com Maria Helena, de 83 anos, que acabou dando algumas voltas antes de finalmente conseguir encontrar o local correto, o Instituto Dom Fernando Gomes, no bairro Siqueira Campos, zona oeste da capital. Vim aqui, voltei, fui no presidente, voltei para o jardim infantil, aí voltei para aqui com o papelzinho do ano passado, a minha seção, 0229, aí voltei. Apesar desses relatos, o início do dia nos colégios eleitorais apresentou pouco ou nenhum tempo de espera, alternados com momentos de fluxo mais intenso ao longo do dia. Os eleitores idosos aproveitaram o horário preferencial das 7 às 10 da manhã. Com as regras sanitárias estabelecidas, o cenário de pandemia parece não ter sido um obstáculo para a votação. Bom, foi ótimo, ótimo, porque nós no instante vai embora, volta e vai embora. E agora está livre? Agora estou livre para ir para uma praia. O pleito contou com a segurança de um efetivo de mais de 3 mil policiais, 234 viaturas, além de motocicletas, drones e helicóptero. Os sergipanos e sergipanas saíram de casa para escolher prefeitos e vice-prefeitos dos 75 municípios. Para as câmaras municipais, escolheram 768 vereadores.